O Cornocarpus erectus, uma das poucas árvores, talvez não a única, que cresce junto do mangue, dentro dos mangues, tá? Mas ele é verde. E lá no Caribe surgiu essa variedade que é o Cornocarpus erectus silver, ou seja, prateado. Uma plantaça de jardim litorâneo, jardim para a cidade, para qualquer lugar. Tolera frio, vai em qualquer clima, pode ser conduzida assim como arbusto, a gente está levando ela como arbusto, mas também pode ser conduzida com fust, que é uma árvore de rua, em Miami, esses lugares, você vê muito dela como árvore de rua. E temos aqui em primeira mão para vocês o Cornocarpus erectus silver, tá? Junto com o nosso amigo Zorro e Balu, vem Balu! Balu, vem! Balu, hoje está meio dodói, coitado. Está meio dodói hoje, dá um alô lá para a galera, Balu. E você fica na sua, Zorrinho. Cornocarpus erectus, esse nome é meio engraçado, né? Para vocês aqui, um abraço!